Chipa ela aí, não adianta fingir Tá na cara que você me quer Tudo já sabe e não adianta mentir Chipa ela aí, deixa o povo saber Você me quer, eu te quero, só falta assumir Eu e você, eu e você Chipa ela aí, até quando vai negar Até quando vai esconder